Galera, notícia fresquinha aqui do Drops do Poltrona Pop de hoje. Afinal de contas, a 20th Century Fox acaba de anunciar que no dia 12 de fevereiro de 2016 nós teremos finalmente o filme solo no Deadpool nos cinemas. O Deadpool é um dos personagens da Marvel que é um dos mais queridos atualmente, cara. A gente vem acompanhando o crescimento dele de popularidade nas redes sociais e principalmente entre os adolescentes. Afinal de contas, o personagem é violentíssimo, é anárquico, é boca suja e tem uma interação bacana com o leitor nos quadrinhos. Então eu acho que o filme do Deadpool funcionaria muito bem. Engraçado é que hoje de manhã, o Ryan Reynolds, que interpretou o Deadpool no filme Ex-Men Origem Wolverine disse que esse filme do Deadpool possivelmente estaria no limbo, que estaria engavetado e dessa gaveta não sairia tão cedo. Ele estava redondamente enganado, a Fox acaba de anunciar o filme para fevereiro de 2016 o que é muito legal, afinal de contas nós queremos ver muito um filme do Deadpool mas não com o Ryan Reynolds. Se ele está envolvido nesse filme que a Fox acaba de anunciar ou não, a gente não sabe ainda, a gente vai ter que esperar para ver. Mas a gente acredita que ele não está envolvido, afinal de contas ele não sabia de nada ou também pode ser que ele estava fingindo, né? Faz saber. Não deixe de se inscrever no nosso canal e nem de curtir nossa fanpage no Facebook. Acesse nosso site, www.tronapop.com.br A gente se vê amanhã!